Muito bem pessoal, vamos aqui agora continuar esse exercício, fiz ele em três etapas, porque são os vetores v1, v2, v3 e pediu para expressar os vetores u, v e w como combinação linear de v1, v2, v3. Então eu já fiz aí em vídeos, pode procurar aí o u e o v, já fiz um vídeo para cada um e agora vamos expressar o w, tá bom? Então w vai ser igual a a vezes v1, mais b vezes v2, mais c vezes v3, tranquilo? Então substituindo, vamos ter 0, 0, 0 igual a a que multiplica v1, menos 1, 2 e 1, b que multiplica 1, 0 e 2 e c que multiplica menos 2, menos 1 e 0, beleza? Deixa enunciado ali, agora vamos resolver isso aí. Então vamos ter 0, 0, 0 que é igual a menos a, 2a e a, mais b, 0 e 2b, mais menos 2c, menos c e 0. Então vamos ter 0, 0, 0, que é igual a menos a, mais b, menos 2c, 2a, menos c, vírgula a, mais 2b, não tem c não. Então, montando o sistema, menos a, mais b, menos 2c, igual a 0, 2a, menos c, igual a 0, a, mais 2b, igual a 0, perfeito? Tá aí, vamos resolver o sistema. Então teremos, colocando aqui uma evidência, ó, coloco aqui a primeira aqui, menos a, mais b, menos 2c, igual a 0, quer dizer, escolhi uma equação fazendo aqui pelo escalonamento, tá? Então é a minha equação de referência, é a minha evidência. Multiplicando aqui por 2, somando com a segunda, menos 2a, mais 2a, cancela, 2b, mais 0, 2b, menos 4c, menos c, menos 5c, 0, mais 0, 0. Somando a primeira com a última, a, menos a, 0, b, mais 2b, 3b, menos 2c, igual a 0. Tranquilinho? Agora, ó, repito a primeira, menos a, mais b, menos 2c, igual a 0. Repito a segunda, 2b, menos 5c, igual a 0. E aí, vou multiplicar essa por 3 e essa por menos 2. E vou fazer o rascunho aqui. Vai ficar 6b, menos 10c, igual a, menos 10 não, 15. 15c por 3, que eu estou multiplicando aqui. 3, 0. Debaixo vai dar, menos 6b, mais 4c, 0. Então, cancela, menos 11c, igual a 0. Então, já vou pôr aqui. 11c é igual a 0. Isso implica que c é 0. Tranquilo? Substituo aqui. Aí, 2b, menos 5v, 0, é 0. Então, vai ficar 2b, igual a 0. O b é 0. Substituindo aqui, menos a, mais 0, mais 0, igual a 0. Menos a, igual a 0. O a é 0. Muito bem. Então, podemos dizer que w é igual a 0 vezes v1, mais 0 vezes v2, mais 0 vezes v3. Essa é a combinação linear que vai gerar o vetor w. Tá bom? Então, está aí toda a resolução para você. Porque w é o vetor nulo, né? Lógico, a gente, já adiantei em outro vídeo. Nos próximos vídeos, as próximas aulas, vocês vão aprender uma matéria chamada Dependência e Independência Linear, L, D e L, I. E aqui é um exemplo de L, I. Tá? Depois vocês dêem uma olhadinha lá, vocês vão entender melhor. Não precisa ser preocupada. Muito boa a questão. Tranquilinho. Vamos para a próxima.